E aí, seus meninos da Nike, suave moleque Meu nome é Guilherme13, manda foca, aí vai começar um react boladão Trazendo aí, Krauk, Nike Boys, cê é louco Vamos ver como é que vai tá essa pancada aí do meu parceiro Krauk Certo, meu irmão, vamos pra cima que o movimento é esse Já deixando um alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora Deixa a alta ali mesmo, não vou nem abaixar Não vou nem abaixar, não, pega nada Caiu Canine? Vish, esse moleque é da Nike, 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 Nike Boy Pode confessar, eu sei que dói Ver os moleque que não tinha nada Vencendo na vida, tudo Nike Boy Nike, 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 Nike Boy Nike, 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 Nike Boy Pode confessar, eu sei que dói Viu o moleque que não tinha nada Vencendo na vida tudo Nike boy Fazendo dinheiro, Nike boy De fuga nos copos, Nike boy Fontei nessas partes, Nike boy Chuva de chuva de chuva de bolsa Postou assim, aparecendo moço Sabe que eu sou rico no futuro De amante na mente, me sinto em luz É porque no passado, mano, eu já tinha visão O Niter é igual Nike, fácil a comparação Antes da grana eu não tinha Agora eu faço coleção Segunda Jordan 1, na sexta Jordan 4 Na quarta Force 1, na quinta um cano alto Na sexta vá por Nike, invejoso, se incomoda Sabadão vai ter bailão, vou brotar de doce e mola Nike, 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 Nike boy Nike, 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 Nike boy Pode confessar, eu sei que dói Viu os moleque que não tinha nada Vencendo na vida tudo Nike boy Primeiro joga, você tá forte Que hoje é seu dia de sorte A firma tá prosperando Fazendo chover malorte No pescoço, um batamento No meu brinco, um carro forte Baby, eu vou te encher de Nike É só você escolher o shopping Mas se houver uma de três listras Eu vou ter que terminar Baby, eu só uso Jordan, Nike, Sushi, Nocta Baby, eu só uso Nike, Sushi, Nocta Baby, eu só uso Nike, Sushi, Nocta Segunda Jordan 1, na terça Jordan 4 Na quarta Force 1, na quinta um cano alto Na sexta vá por Nike, invejoso, se incomoda Sabadão vai ter bailão, vou brotar de doce e mola Nike, 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 Nike Caramba, hein, mano Desenrolaram aí Da Nike, hein, mano Espero que role aquele patrocínio aí Pesado, né, o Krauk Moleque doido Daquele jeito, certo, mano Produção aí do Greasy Mix Master Do Blackbone, mano, instrumentalzada Aí também, daquele jeito, né, moleque Doido, drizzada, mano Porra, pesadíssimo aí, o Krauk é um moleque Sinistro, né, mano, eu gosto muito das rimas dele Gostei bastante dos refrões aí E esse videoclipe aí ficou também, mano Um absurdo, mano, cê é doido, mano Realização, sensa, filmes Roteiro e direção, Caio Canini, mano Cê é doido, mano E olha o tamanho também da ficha técnica Aqui, mano, cê é doido, mano Edição e video effects aqui, mano Gabriel Bargman Bargman, é isso mesmo? É isso mesmo, acho que eu li isso aí Meu parceiro, certo? Muito pesado Esse trampo do Krauk aí também, mano Cê é louco, papai Tamo junto, certo? Rapaziada, fica esse convite aí pra vocês dar aquele confere lá no som do Krauk Lá, certo, mano Nike boy Saiu aí esses dias E estamos naquela bateria de gravação de React aqui E o movimento acontece Demorou? Se você curtiu esse React aí, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Você moda fucka Segue a gente nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Em breve tem mais React Em breve tem mais análises Daqueles eitô, moleque doido É nóis Edifier Apaixonados por som